Estou aqui pensando, será que tem mais alguém, mais ou menos do mesmo estilo que eu, mais ou menos do mesmo jeito que eu vejo as coisas, que eu penso sobre as coisas? Por exemplo, a depressão. Eu vejo a galera falar assim, ah, depressão é frescura, aí o outro fala, não, é absurdo, é errado pra caramba, eu falava que depressão é frescura e tal, tem que levar a sério, que eu mando isso a sério, que não sei o que. Porque, velho, eu fico imaginando se eu, eu, pessoalmente, praticamente, se eu tivesse depressão e as pessoas viessem com dozinha, com peninha, falando, nossa, tadinha dele, tadinha, ele tá com depressão, nossa, vamos falar, cara, eu ia ficar com mais depressão ainda, velho, na moral, que coisa mais, assim, acho que não tem nada mais triste do que a pessoa ficar, você perceber que a pessoa tá com dó de você, que a pessoa tá com pena de você, que a pessoa tá com medo de falar coisas perto de você, tá com medo de ser ela mesma perto de você, acho que não tem nada pior do que isso na vida. Eu não entendo o que as pessoas têm com essas questões, não só nesse aspecto, não só na questão da depressão, mas em todo aspecto da vida, todas as coisas da vida, que as pessoas ficam querendo pôr um peso maior, ficam focadas mais, pensando mais no peso maior do que no... Em vez de usar uma piada pra aliviar, em vez de usar um alívio cômico, em vez de alguma coisa diferente, não ficar focado, assim, nossa, é que é uma coisa negativa? Então tem que se sentir mal, tem que se sentir negativo, tem que ser sério, tem que ser focado naquilo ali negativo, naquilo que faz mal, naquilo ali, daquele... Pô! Fala sério! Fica piorando a situação em vez de ajudar a melhorar? Então eu quis gravar esse vídeo sobre essas paradinhas aí, paz pra todos, fui!